Meus amores, vamos estar orando, tem um minuto para orar Senhor meu Deus, meu Pai, nessa tarde estamos nesse lugar para te engrandecer, te adorar, bem dizer o seu nome Pai dizer que tu és grande, santo e soberano Deus entra na causa impossível, aonde eu não possa, aonde o homem não pode Deus realiza milagre, visita todo o globo terra toma todos nas tuas mãos Senhor, porque tu és o dono de tudo opera milagre Senhor, entra com cura, milagre libertação nesse dia chamado hoje Pai querido e justo, abençoa todos os governantes todos os médicos, põe na palma das tuas mãos aquele que precisou da libertação de um milagre chega Pai nesse dia de hoje, com um grande milagre na vida daquele que espera em ti, em nome de Jesus